E é isso as meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Depois de muito tempo eu voltei aqui, né, pra fazer um vídeo desse rabo de cavalo maravilhoso. Eu mudei de casa recentemente, mudei de cidade também, então eu tô sem tripé, tô sem ring light. Tem bastante barulho porque é kitnet, aqui são vários kitnets, então já vão logo se acostumando, tá bom? Essa aqui é a introdução do vídeo de hoje, só pra mostrar que tá babado. E pra ficar com esse resultado, vocês vão ter que seguir todo o passo a passo do vídeo, então bora lá. Esqueci de falar meu nome no começo, eu sou a Lala, tá? Olha, pra vocês que não estão sabendo, eu inventei de fazer um relaxamento no meu cabelo depois que eu tinha descolorido, porque ele tava ruivo. E ele ficou assim, ó, nem liso, nem encaixado, nem creme. Literalmente duro, um liso duro. De material eu vou usar esse aplique no tic tac, porque aqui na minha cidade, gente, o rabo de cavalo é muito caro, né? Então eu queria uma opçãozinha mais barata, então eu vou usar esse aplique no tic tac, que já tem vídeo eu usando um. Esse aqui na cor preta, ele é bem comprido, porém se vocês quiserem curto, vocês podem cortar ele também. Mas a durabilidade não é a mesma de um rabo de cavalo normal. E as liguinhas que é pra fazer, né, um penteadinho na lateral. Vou usar também essa pomada da Estúdio Ré, gosto muito, mas eu recomendo a laranja. E vou começar fazendo uma escova no meu cabelo. Pra quem tem cabelo crespo, pra quem tem cabelo cacheado, é ideal que você faça uma escova no seu cabelo. Pra tirar toda a definição, pra tirar a ondulação natural dele. Porque quanto mais parecido com o liso, mais bonito vai ficar o resultado final desse cabelo. Essa minha escova aí não é a própria, né? Então, tipo, era o que eu tinha e foi com ela que eu fiz. Passa também um negocinho pra proteger os fios de vocês. O meu já tá todo cagado, eu não passei, foi nada pra proteger. É só pra terminar de acabar com ele logo. O pobre tá quebrando todo dia, minha irmã. Quando eu terminei de fazer a minha escova, ficou assim. Parece que eu não fiz nada. Rindo pra não chorar, meu Deus. Caguei meu próprio cabelo. Agora eu vou passar uma chapinha. Pra quem tem medo de alisar o cabelo, tipo, de passar a chapinha e o cacho não voltar mais. Eu recomendo que você faça uma escova muito bem feita. Então, essa opção aí dessa escova que eu fiz, não vai ser favorável pra vocês que não querem passar chapinha. Tem que fazer realmente uma escova bem feita pra deixar ele o mais esticado possível. Eu tô passando chapinha aí agora, né? Porque a minha escova ficou bem ruim. Como vocês puderem ver aí no vídeo. E eu vou passar chapinha no cabelo todo. Eu também não pego de mechas fininhas demais, não, tá, gente? Quando eu vou passar chapinha no cabelo. Ai, Lala, eu preciso fazer isso. Eu sou obrigada a fazer isso. Claro que você não é obrigada a fazer isso. Mas pra obter o resultado do final desse vídeo, você precisa fazer isso. Tem pessoas que fazem o rabo de cavalo, mas ficam com ondulação no cabelo, aquelas ondinhas e não gostam. Eu, Lala, não gosto. Eu gosto que o cabelo fique todo parecido. Todo igual, entendeu? Pra que a pessoa não saiba qual é o meu cabelo e qual é o cabelo falsificado. É claro que quem me conhece sabe que é o longo, né? Porque, olha... Gente, mesmo passando a chapinha, não parece que foi passada a chapinha. Vamos orar, ele crescer logo. Sinceramente, tô com vontade de raspar a minha cabeça. Ficou assim, depois que eu terminei, que eu finalizei, passei a chapinha, ó. Esse lado que ainda tava meio enrolado, ó. Ele fica menos... É, isso aí mesmo, alisado. E agora, a gente vai fazer a parte da frente, da trança. Eu fiz a primeira divisão no meio, pra me saber onde que seria a minha trança. E fiz a divisão de uma orelha à outra, tá vendo? Ó, vai bem na parte de trás da orelha. Prendi esse lado, porque eu gravo pra cá, pro YouTube e para o Instagram. Então, um lado eu faço aqui e o outro lado eu faço pro vídeo de lá. E vou fazer essa primeira divisão, que é onde vai ser a trança. Pra quem não sabe fazer a trança, já tem vídeo aqui ensinando a fazer trança na agul. Mas pode pedir pra outra pessoa fazer também só a trança, entendeu? Vou sempre usar a pomada. A pomada é extremamente importante. Se vocês não tiverem pomada, eu nem recomendo que vocês façam. A não ser que você tenha muito spray fixador. Mas a pomada é muito necessária pra fazer esse penteado. Porque ela acaba com o frizz do cabelo. E ela segura o cabelo de verdade onde a gente quer que ele fique. E aí E aí E aí E aí Tô fazendo aqui a minha trança, uma trança nago tradicional, sem nada de mais nela, bem simples. Quem quiser adicionar jumbo, eu recomendo que a trança vai ficar um pouco mais aparente com o jumbo, ela vai ficar um pouquinho mais grossa. E se teu cabelo for ainda mais curto que o meu, é melhor ainda, porque vai te ajudar também a segurar, a firmar esse cabelo pra fazer essa trança. Agora eu vou fazer a divisão na lateral, pra fazer os quadradinhos. Aqui nessa lateral você vai dividir três vezes, você vai fazer três divisões dessa. E eu sempre uso a pomada pra limpar essa divisão, porque quando eu faço a primeira, ela fica muito suja, cheia de cabelinho pequenininho. E aí eu venho limpando pra ficar bem marcada, uma divisão bem marcada. Depois que eu passei a pomada pra ficar bem marcada. Eu fiz todas as divisões, eu separo sempre o cabelo do baby ré antes, tá? Depois que vocês amarrarem, não tem como separar. Outra coisa que eu preciso comunicar a vocês é que é extremamente importante que vocês não apertem essas liguinhas. Principalmente na parte da frente da cabeça, que o nosso couro cabeludo é muito sensível. Se vocês apertarem, vocês não vão aguentar e pode acabar machucando o couro cabeludo, tá? Então, amarra de uma forma que não fique apertando, repuxando o couro cabeludo de vocês. Depois disso, ó, eu venho fazendo as três primeiras divisões da frente, tá? Essa fileirinha eu vou fazer três na frente primeiro. Depois dessas três primeiras estarem feitas, eu vou fazer a segunda lá em cima. Lembra sempre de passar a pomada, tá? Agora, ó, eu puxo a perninha do meio e amarro lá na de cima. Vai ser como se fosse um X que a gente vai fazer com essas duas fileiras, ó. Pego a da frente e amarro agora com aquela do meio ali. Pego também a terceira de baixo, tá vendo, ó? De baixo e amarro lá no meio também. Ó, essa de baixo lá ficou sozinha, tá vendo? E eu vou pegar a do meio e amarrar lá em cima. Só vão ser três. Três quadradinhos em cada fileira. Ó, passo pomada. E agora eu vou amarrar essa daí com a do meio lá embaixo. E aquele quadradinho também que tá sozinho vai ser amarrado junto aí também, tá? Agora eu vou pegar ele, ó, e coloquei lá na do meio, no terceiro quadradinho já. Esse aqui ele vai ficar sozinho, nós não vamos amarrar ele em nada. Os dois lados prontos ficaram assim. Agora eu vou separar essa parte da frente, que foi onde a gente fez o penteado, que eu vou amarrar ela por último. E eu vou pegar esse cabelo, eu sempre separo um cabelo ali no início, ó, onde vai ser a minha base. No caso eu vou amarrar esse daí primeiro, pra depois usar ele como base pra puxar o outro cabelo pra ir pra cima. Porque eu quero esse rabo de cavalo bem alto. Passei pomada, tô penteando e agora eu vou amarrar com a liguinha. Ele ficou assim, ó, depois de amarrado, tá vendo? Não precisa dividir nem nada, só vai servir de base mesmo. E eu vou usar esse fixador da Charming, recomendo que vocês comprem. Ele deixa o cabelo super brilhoso, dá um resultado muito bonito no final. E agora eu vou usar ele e a pomada pra me ajudar a colocar esse cabelo aí em cima. Porque quando você tem o cabelo curto e todo cheio de pedaço, que nem o meu, que o corte do meu é todo repicado, cheio de pedaço. Pode acabar ficando uns mais curtos, que você não vai conseguir prender lá em cima. Então é necessário o uso da pomada e o spray fixador pra manter esse cabelo aí, onde você quer que ele fique. Sempre faço por camadas também. Isso ajuda no acabamento, deixa o cabelo mais bonito, deixa o penteado mais bonito e mais bem preso. O meu cabelo tá assim, duas cores, porque antes ele tava ruivo, por causa da descoloração e da tintura que eu joguei por cima. Então quando eu pintei de novo de preto, não pegou totalmente no cabelo todo, porque a tinta era pouca. Ó, passei a pomada. Agora eu vou vim penteando e depois com o spray por cima. E depois com o spray por cima, eu vou vim penteando e depois com o spray por cima. Eu acho que eu tive de encontrar elástico bom, porque geralmente os elásticos quebram, né? Mas esses que eu comprei, ele realmente é muito bom desse pacotinho. E amarrei depois esse cabelinho da frente. Desculpe, mas o celular tinha descarregado. O meu cabelo eu fiz um cocózinho, porque ele tava um pouco comprido. Então, pra usar o tic tac, ó, eu vou abrir só o da pontinha. O primeiro e o último da pontinha. Colocar o primeiro, ó, lá em cima no topo, no meu cocózinho. Lá, lá, dá pra fazer sem ser com cocó, com o cabelo solto? Dá, mas aí o teu cabelo tem que ser bem curtinho mesmo, porque senão ele vai ficar saindo pra fora ali. Também tem a opção de tu descosturar essas telas aí e colocar, é, costurando elas, tipo uma a uma. Então, agora, ó, eu prendi o outro. Vocês vão prender só dois, tá, meninas? O primeiro e o último. É só dar a volta aí no cabelo pra ele ficar bem preso. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o acabamento desse cabelo, que é onde vai esconder essa transição entre o meu cabelo e a tela. Vou separar ali uma mecha. E vou enrolar. Vou usar o spray fixador pra deixar esse cabelo no lugar que eu quero. Feito esse acabamento, é só colocar um grampo na pontinha do cabelo e repara esse resultado final. Bem comprido, bem babado, bem bafônico, ficou lindo demais. Perfeito, eu amei. Mesmo tendo a diferença entre as cores, só daria de ver mais se fosse pessoalmente mesmo. Mas ficou muito lindo. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Beijo na bunda e até o próximo vídeo.